Fluminense eliminado na Copa do Brasil. Justiça determina que Scarpa ainda tem vínculo com o tricolor. Botafogo e Vasco terá direção de Leonardo Garcia Cavaleiro. Americano trabalha em silêncio, dirigente fala o esporte total. Enquanto isso, Serra Macaense dá exemplo de organização e divulga clipe do seu futebol. Fundação Municipal do Esporte lança projeto Eu Me Defendo no Mês da Mulher. Agora, no Esporte Total, aqui pela Terceira Via TV. O Fluminense foi eliminado ontem da Copa do Brasil, na derrota para o Havaí por 1 a 0 em Florianópolis. O gol do time catarinense foi marcado por Lourenço, aos 32 minutos do segundo tempo. Você está vendo aí o gol que deu a vitória ao time de Santa Catarina. Primeiro jogo, o Havaí levou a melhor, foi no Rio de Janeiro por 2 a 1 e precisava apenas de um empate ontem à noite. Lá na ressacada, né? O técnico Abel Braga falou na coletiva após a eliminação. Na tela. Hoje, você se deficiona pela eliminação, mas não pela garra, pela vontade, pela luta. Aconteceu num momento que não era para acontecer. O Havaí não tinha me preocupado em situação nenhuma a nível de perigo de voo. E por aí, o cruzamento, que nós fizemos tantos e tantos e tantos, não conseguimos mascar e mascaram. Pois é, agora só resta pensar no jogo com a Cabo Friense, em Bacaxá, depois de manhã, pela última rodada da Copa Rio. Com todos os jogos previstos para as 16 horas de domingo, o Botafogo recebe o Vasco no Nilton Santos, com a arbitragem de Leonardo Garcia Cavaleiro. Já Flamengo e Português vão jogar em Cariacica, no Espírito Santo, com Rodrigo Carvalhais de Miranda, no Apipo. Volta Redonda e Boa Vista acontece no estádio da Cidadania, Bangu e Madureira, em Moça Bonita, e Nova Iguaçu e Macaé, na Baixada Fluminense. Olha aí, no América, o vice-campeão estadual da série B1, não tem mais nenhum jogador que disputou o campeonato do ano passado. Todo mundo foi dispensado, permanecendo somente os jogadores da base. Os dirigentes anunciam renovação total no futebol do tradicional clube do Rio de Janeiro. Ricardo Barreto, que é o coordenador de futebol do Goitacaz, pode assumir a coordenação de futebol do América. E a Federação divulgou ontem uma nota informando que o Duque de Caxias e o Itaboraí talvez não disputem o estadual da série B1. Eles têm até hoje, no encerramento do expediente daquela entidade, o prazo para apresentar a documentação exigida. A nota esclarece que não se trata de questão financeira, e sim de garantir todos os documentos do setor burocrático, como, por exemplo, o ata da eleição do presidente, registros contábeis do clube, além de outros documentos. Olha aí, gente, o Serra Macaense dá exemplo de organização. Animados com a campanha deste ano na série B1, o time já está treinando, inclusive, as categorias de base, conforme mostra o clipe produzido e que o Esporte Total mostra agora, na tela. Animados com a campanha deste ano na série B1, o time já está treinando, inclusive, as categorias de base, loans de drawing da prazo para apresentação que hoje em dia rugiu toda. A vida A CIDADE NO BRASIL Recebendo lá os jogadores que vão atuar esse ano pelo clube Inclusive dois que estavam emprestados, o Vico que estava emprestado, o Goitacais E ainda Vandinho que jogou, estava emprestado à equipe do Resende Os dois são excelentes jogadores e promete o Serra Macaense fazer uma bela campanha na Série B1 Vamos sair daqui da região e vamos falar sobre ainda... Ontem teve jogo, teve jogo ontem à noite pela Libertadores da América O Santos, que perdeu na primeira rodada, acabou derrotando Recebeu o Nacional do Uruguai, venceu por 3x1 Dois gols de Sacha e um de Rodrigo Que dizem que é uma joia de garoto, o garotão é uma promessa muito querida lá pela torcida do Santos Dois de Sacha e um de Rodrigo, 3x1 para a equipe do Santos Lembrando inclusive que ainda falando do futebol brasileiro O ex-tricolor Scarpa, que está jogando pelo Palmeiras e fazendo gols Houve uma liminar da justiça, que o Fluminense entrou com um pedido de liminar E o juiz lá determinou que o jogador não pode mais estir a camisa do Palmeiras Enquanto não decidir a sua situação e que para todos os efeitos ele ainda tem vínculo com a equipe do Fluminense Agora uma nota triste, uma nota triste que aconteceu ontem Foi com relação ao Felipe Luiz, lateral Que é o substituto imediato de Marcelo na seleção brasileira Convocado para os dois amistosos E esse rapaz ontem, jogando com a equipe do Locomotive da Rússia Acabou sofrendo uma fratura da tíbia E vocês estão vendo aí na tela ele sendo socorrido E está fora não só dos amistosos Mas está já cortado da convocação final para a Copa do Mundo Deve ficar pelo menos aí uns dois meses ou três Sem poder treinar Para voltar aos treinos De modo que é lamentável que aconteça Jogador do Atlético de Madrid Houve uma fratura da fíbula, da tíbia também De forma que é muito triste isso Um excelente jogador Bom, e foi realizado hoje de manhã O sorteio das quartas de final da UEFA Pois é Jogos Liverpool e Manchester City Grande clássico da Inglaterra Barcelona e Roma Outro grande clássico europeu, evidentemente Também o Real Madrid bicampeão vai enfrentar a Juve Esse talvez seja o mais pegado de todos Porque a Juve, a Juventus, a Vecchia Senhora Lá da Itália Está numa fase maravilhosa E vai enfrentar então o Real Madrid no mata-mata E finalmente o Sevilha Enfrentando o Bayern de Munique Esses jogos acontecem no mês de abril Vamos aguardar então Olha aí gente, voltando aqui para Campos Para a região americana Ainda não divulgou o nome do seu treinador E dos demais membros da comissão técnica Mas segundo o presidente Carlos Abreu O anúncio está próximo de acontecer Disse ele, né Inclusive que tem até o nome acertado já Mas preferiu não falar Fazer como mineiro Prefere, prefere trabalhar em silêncio E o Clube Alvinegro postou em sua página na internet Uma homenagem à mulher alvinegra No mês dedicado a elas Não é verdade? Muito bacana realmente Essa mensagem do americano Endereçada à torcedora alvinegra Vocês estão vendo aí na telinha Os dirigentes fazem campanha também Destinada aos torcedores e associados do clube Lembrando que é importante apostar no time Na time mania Que rende uma graninha boa para o clube também Se você apostar Você estará também americano recebendo o Royals Que evidentemente Olha aí, quero desejar um ótimo final de semana Para Sérgio Carvalho No Parque Eldorado Para o repórter setorista Antavares Bernardo Rust Jamil no Parque Aurora Ferício Gama O artista plástico Silvio Grego E a excelente cantora Alba Toledo Um abraço para todos No segundo bloco Ciro Diegues Diretor do americano Vai bater um papo aqui com a gente E no terceiro bloco Você vai ter também Aliás já começou O pessoal da Fundação Municipal do Esporte Você vai ter aqui A Mariana Lontra Costa Que é advogada Uma das idealizadoras Desse projeto Lá na Fundação Municipal do Esporte Juntamente com o professor Marcelo Sapucaio Não saia daí Que eu volto já A Mariana Lontra Costa A Mariana Lontra Costa A Mariana Lontra Costa A Mariana Lontra Costa